Sejam bem-vindos a mais um Desconstruindo, live essa onde eu faço todas as quartas-feiras, às 15h55min, live especial pra você que é adestrador, pra você que não é adestrador, pra você que é dono, pai ou mãe de cachorro e quer aí resolver problemas, entender um pouco mais sobre comportamento, melhorar também a sua relação com o seu cachorro. Sejam todos muito bem-vindos a nossa live aqui agora, fazendo, pra quem já me acompanha, pra quem já me segue, sabe que a live acontece todas as quintas-feiras, às 15h55min, hoje tivemos um pequeno atraso, atraso esse aceitável, tá? E eu preparei uma live aqui pra vocês, bem legal, e queria dizer uma coisa pra vocês aqui, eu vou colocar aqui o primeiro aqui, o meu arroba aqui galera, pelo seguinte, estamos no meio da semana do comportamento canino, tá? E queria deixar um aviso pra você que não está assistindo, a semana do comportamento canino é uma semana onde eu disponibilizo um caminhão de conteúdos totalmente online e totalmente gratuitos pra vocês melhorarem a relação de vocês aí com os cães de vocês, tá? E se você quer participar dessa semana, tem um link fixado aqui embaixo no Instagram, pra você que está assistindo no YouTube, tem um link também por aí, só você clicar, você vai ser direcionado pra semana do comportamento canino. São aulas totalmente online, totalmente gratuitas. Durante a semana acontecem três aulas especiais, três aulas naturais, segunda, quarta e sexta, e durante toda essa semana estou fazendo diversas lives como aulas complementares, aulas extras, aulas complementares. É nossa terceira live, nosso terceiro dia aí de semana do comportamento canino, sejam todos muito bem-vindos. Bom, então vamos falar aqui um pouquinho sobre o tema que eu separei hoje aqui, fiz até uma cola, temos uma cola aqui hoje pra mim, tá? E eu vou falar sobre o tema hoje aqui, que é uma das coisas que vocês me perguntam bastante, sobre a importância dos comandos, tá? O quanto é importante e o quanto não é importante, o quanto deve ser, o quanto não deve ser. Isso é uma das coisas que vocês perguntam bastante sobre comandos básicos, comandos avançados, e eu vou falar sobre essa importância. O quanto que é, vou desconstruir o quanto isso é 100%, não é 100% importante pro seu cachorro, pro seu pet. E pra você aí que trabalha com adestramento, como que você vai mostrar o quanto isso é importante, deve ser importante, ou não é importante, ou não deve ser importante, tá? Lembrando, deixa eu acender uma luz aqui, ver se melhora aqui, tira essa... Ó, melhorou. E aqui tá fechado também. Melhorou, né? Lembrando, vamos tirar essa coisa gigantesca que existe no adestramento, que é o seguinte, o seu cachorro tem que... O adestramento, ele... são várias coisas, né? A gente fica meio preso na palavra adestramento, mas ele envolve, ele engloba diversas coisas. Ele engloba comportamento, ele engloba educação, ele engloba ensino, ele engloba condicionamento, ele engloba... Cara, um monte de palavras aí, tá? Ah, eu esqueci de falar uma das coisas que é muito importante aqui nas nossas lives. Sempre que vocês tiverem uma sacada, que seja uma sacada legal, que vocês tirarem uma sacada da live, senta o dedo no coração pra quem tá vendo pelo Instagram e pra quem tá vendo no YouTube, no YouTube a gente manda um engloose, tá bom? Então, ó, durante... E aí se você for meu aluno também, né? Já bota a nossa hashtag aí, hashtag Impacto MCI. Tá? Então vamos falar aí sobre a importância dos comandos, né? O quanto ele é importante. Gente, as pessoas levam às vezes muito a sério essa parada do comando. Não, comando, 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 o seu cachorro tem que saber comando, tem que saber comando, tem que saber comando, tem que saber comando, tem que saber comando de qualquer jeito. Vamos lá. Ao meu ver, o seu cachorro tem que saber comando. O seu cachorro tem sim que saber comando, mas em primeiro momento, no primeiro estágio, o comando ele não é essencial. Por que que eu vou falar isso pra vocês? Por que que eu vou mostrar isso pra vocês? A minha forma e o meu método e a técnica como eu trabalho, o comando ele entra como segunda etapa, aonde o essencial e o principal é a parte comportamental e não a parte de introdução de comandos. Eu trabalho, eu tenho uma seguinte linha de trabalho que é, uma parte é educacional e uma parte é uma parte de ensino, e a outra parte é a parte de ensino, tá? E os comandos, eles entram na parte de ensino. A educação não dá pra ficar sem o ensino, o ensino não dá pra ficar sem educação. Então, por isso que eles estão sempre interligados um com o outro, mas o ensino, que é a parte de adestramento, que é a parte da introdução de comandos, ele pode vir com uma segunda etapa. Rafa, mas o meu cachorro já tem alguns ensinos, que seriam alguns comandos, só que ele não tem educação. Quem não conhece ninguém assim, né? E até mesmo você pode falar, cara, faz sentido o que esse cara tá falando, meu cachorro tem comandos, ele sabe fazer senta, ele sabe deitar, ele sabe dar a pata, ele tem alguns comandos, mas ele é extremamente mal educado. Por isso que, pensando nisso e também trabalhando há muito tempo com isso, eu criei uma linha diferente de trabalho e de introdução de educação, tanto pras pessoas quanto pros cães. Então, o ideal, no primeiro momento, é que a gente resolva e que a gente trabalhe toda a parte educacional do cachorro. O que seria toda a parte educacional? Como assim, Rafa, toda a parte educacional? Vamos supor, o seu cachorro apresenta problemas comportamentais, que você julga problemas comportamentais. Latidos, destruição, comportamentos de monta, sei lá. Vamos aqui abrir um monte de comportamentos que podem ser, que a gente pode falar como comportamentos inadequados. Xixi e cocô no lugar errado. O seu cachorro tem um monte de comportamentos inadequados. Um monte. Um caminhão de comportamento inadequado. Um caminhão de comportamento inadequado. Só que, ele sabe sentar, você já ensinou ele a sentar e você já ensinou ele a dar pata. E isso não é o que vai te ajudar a resolver esses problemas inadequados do seu cachorro. Ou seja, de nada vale e de nada, nesse primeiro momento, novamente, nesse primeiro momento, não adianta você gastar energia, você perder tempo com o seu cachorro, ensinando ele a sentar, deitar, dar cambalhota, fazer isso, x, y, z. Nada vale isso pra você, nesse momento. Por quê? Você vai gastar uma energia e o seu cachorro vai continuar a ter problemas comportamentais. Ou seja, você continua com os mesmos problemas, que é destruição, latidos, blá, 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 aquele monte de problemas, aquele caminhão de problemas, mas o seu cachorro sabe sentar. Quando a gente pensa assim, quando a gente entra, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se frustrar. Do que adianta, e aí a minha pergunta pra vocês agora vai ser essa. Do que adianta o seu cachorro saber sentar, deitar, dar cambalhota, fazer comandos, que são os comandos básicos, se ele é completamente mal educado? Eu vou fazer uma analogia e vou trazer aqui pra pessoas. Existem diversas, a gente, não sei se vocês assistiram o Fantástico, eu não assisti, assisti depois, né? Porque na hora do Fantástico eu tava fazendo uma live, que foi uma live de abertura da Semana do Comportamento Canino, tá? Se você não viu, depois vai lá no meu YouTube, a live tá lá disponível, tá? Ela vai ficar disponível somente durante essa semana, até domingo, e aí ela vai sair do ar. Mas foi uma live de abertura da Semana do Comportamento Canino. E eu não assisti o Fantástico, né? Mas depois eu vi uma das notícias lá, que foi uma das pessoas, duas pessoas, né, no caso, agredindo verbalmente os fiscais lá no Rio de Janeiro com o negócio da Covid, que o pessoal tava sem máscara e tudo mais. E quando você vai pegar, é pra entender, uma falta de educação gigantesca, mas uma pessoa muito ensinada, vamos dizer assim. Uma pessoa que era, se não me engano, uma era engenheiro e tal, não sei o que, não sei o que lá, e a outra também com o ensino, faculdade e tal, não sei o que lá, mas extremamente mal educada, tá? Então, basicamente, se a gente pegar, fazendo essa analogia, trazendo pra dentro do mundo dos cachorros, é como se o seu cachorro fosse essa pessoa. Tem ensino, mas ele é zero educado. Tipo, não sabe se comportar, não sabe o que tem que fazer, não para de latir, não para de fazer xixi no lugar errado, não para de destruir as coisas. Então, sou cachorro, mas ele sabe se tentar. Então, a analogia é essa. É um cachorro que tem ensino, que sabe fazer os comandos, tá? Porém, não sabe se comportar, não tem educação. Por isso que eu falo, a educação, ela tá sempre muito atrelada ao ensino. E o ensino tá muito atrelado à educação. Não faz, o que não faz sentido é um cachorro ter ensino e não ter educação, tá? E ter, mas faz, até faz, vem a fazer sentido o cachorro ter educação e não ter ensino. Não tem problema se o seu cachorro não sabe seguir os comportamentos, se não sabe seguir os comandos. Se ele não foi, se ele não foi, não houve o aprendizado dos comandos. Não tem problema nenhum, tudo bem. O principal pra gente, né, pra você aí que tem um cachorro pet, a princípio, é, sem dúvidas, a parte educacional. E a parte educacional é o que vai fazer com que você, quando consiga fazer a parte educacional, evolua pra parte de ensino, que é a parte do adestramento, que é a parte real dos comandos básicos, tá? Dos comandos básicos, e aí você vai sentindo e você vai gostando da brincadeira, sabe? Uma das coisas que eu vejo muito com os meus alunos do Manual do Com Ideal é o seguinte, a galera vem, aí começa, aí vai pegando um gostinho, sabe? Quando você sente o gostinho do negócio, fala, hum, isso aqui é gostoso, quero mais, quero mais, quero mais. Então eles começam e aí eles vão evoluindo gradativamente, não necessariamente eles já saem fazendo tudo de uma vez. Eles vão evoluindo e sentindo que, pô, é legal fazer comando, tá? Se você às vezes passa do ponto e fica só fazendo comando, fica chato pro cachorro. Isso é uma das coisas muito importantes. Existem diversas coisas que a gente peca, né? Como só ensinar os comandos básicos. É muito importante ter os comandos básicos? É essencial. Eu falo hoje que se o cachorro não tem pelo menos os comandos básicos, ele é um cachorro que a gente pode chamar de um cachorro analfabeto. Ele não sabe nada. Pelo menos o básico, tá? E aí quando a gente entra no básico, vocês já logo de cara devem estar se perguntando, Rafa, o que que é, quais são os comandos básicos, tá? Eu vou abrir pra vocês aqui, tá? Sobre os comandos básicos, quais os principais comandos e os básicos, os mais simples de serem feitos e serem aplicados nos nossos cães e que todo cachorro precisa ter. Se o seu cachorro não tem isso, cara, ele é analfabeto. Mas lembrando, antes disso tudo, a gente tem que trabalhar um processo educacional. Que é um processo que às vezes vai de um processo educacional da gente. A gente tem que ter essa educação, né? Ontem na nossa aula ao vivo, com os alunos do Manual do Cão Ideal, a aula essa que eu disponibilizei durante uma hora pra quem não é aluno, a aula teve quase três horas de duração. Uma das questões que foi falado foi isso. As pessoas não têm educação e aí elas, por elas não terem educação, elas revertem essa não educação aos cães. Então, muitos cães passeando sem guia. Uma falta de educação gigantesca e a culpa não é do cachorro. A culpa é do dono, do tutor, do pai, da mãe, daquele cachorro lá que acha que tá certo. Cachorro solto, abrir o portão pro cachorro ir passear. Isso são coisas que a gente não tem o que fazer, cara. Às vezes você tá passeando com o seu cachorro lá de boa e o seu cachorro não se dá bem com outros cães, e aquele cachorro tá solto e vem pra cima do seu cachorro, pode rolar um atrito. E você que tá fazendo tudo certinho, vai acabar se ferrando por causa da falta de educação das outras pessoas com os seus cães. Então, isso é muito importante, né, a gente bater nessa tecla de, cara, use a guia, passeia com o seu cachorro de guia, sempre que possível use a guia, continue passeando com o seu cachorro de guia, sempre mantenha o seu cachorro de guia. E sempre que possível também tenha uma educação e um ensino com o seu cão, tá? Então, gente, vamos lá. Além dos comandos, uma das principais coisas ligadas aos comandos, aos cinco comandos básicos que são essenciais, que seu cachorro não tem, eu vou chamá-los de analfabetos, tá? Então, vamos aqui fazer um entre aspas, analfabetos entre aspas. Uma das principais coisas dos comandos é que ajuda muito a gente na comunicação com o nosso cão, tá? Dentro dos programas de aulas, eu ensino vocês como que vocês fazem os comandos, tanto por uma comunicação de áudio, o que é uma comunicação de áudio? Você fala, seu cachorro te escuta. Ah, mas Rafa, meu cachorro é surdo. Tem problema. Quanto uma comunicação visual. O que é uma comunicação visual? Você vai pedir o comando, tanto por voz, quanto por gesto, e o seu cachorro aprende a te entender. Isso traz uma das coisas que a gente vem batendo muito na tecla, que é uma comunicação. Você aprende a se comunicar melhor com o seu cão. Por uma comunicação que você vai estabelecer com ele. Você e ele terão essa comunicação. Não necessariamente ela é uma comunicação universal. Às vezes um cachorro que entende isso aqui como para, como fica, pode entender isso daqui como para trás. Pode, então você cria essa comunicação com o seu cão. E eu acho que o mais legal do programa de aula online, assim, é sempre essa parada. Você aprende como fazer e aí você vai e você mesmo cria a comunicação com o seu cachorro. Você mesmo vai usar o gesto que você quer com o seu cachorro. Você mesmo vai usar a palavra que você quer usar com o seu cachorro. Você mesmo vai utilizar o que você quiser com o seu cachorro. Se você quiser falar para ele, senta e ele deita, você consegue falar isso. Óbvio, você tem que estar com a cabeça bem boa para fazer, mas você consegue falar isso. Então, é muito, muito, muito importante dos comandos básicos e o treinamento dos comandos básicos, o ensino dos comandos básicos, para quê? Para estreitar essa relação e essa comunicação com o seu cachorro. Então, cada vez mais o seu cachorro vai saber, vai conseguir se comunicar melhor com você e além de você dar comandos para ele e ele entender esses comandos, é como se ele te pedisse também, como se ele se comunicasse com você te falando Cara, ó, eu sentei e agora? Você tem que me dar uma recompensa, eu estou fazendo algo. Além disso, a gente trabalha muito processos cognitivos utilizando comandos. Então, o nosso cachorro cada vez mais fica mais inteligente. Muitas pessoas falam, natural, até vocês aqui que estão me assistindo, devem falar Às vezes o meu cachorro é burro. Não, não é que o seu cachorro é burro. E eu posso fazer um desenho básico aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Existe uma linha do neurônio na cabeça do nosso cachorro. Então, o cachorro que ele... existe uma linha, né? Então, essa daqui é uma linha do neurônio. Deu para ver aí? Acho que não, né? Vou pegar uma caneta aqui. Peraí. Rafa, faz na lousa. Não, a lousa é dos alunos. Live não tem lousa. Ó. Existe uma linha, tá? Beleza? Então, essa é a linha do neurônio do seu cachorro. Aí, quando você não estimula o seu cão, a linha dele vai ser sempre assim. Então, ela pode até ter um fim aqui, ó. Tá? Quando você estimula e você ensina o seu cão, essa linha, ela começa a ramificar. Tá? Então, ó. Ela começa a ramificar. E aí, você ensinou os comandos básicos? Então, vamos falar que você ensinou cinco comandos básicos. Você já ramificou. Daqui, você conseguiu mais coisa, você vai ramificando cada vez mais. Então, essa é a diferença de um cachorro inteligente para um cachorro burro. Ramificação do neurônio. Quem faz isso? Você. Como você faz isso? Seguindo... Desculpa, caiu aqui. Seguindo um passo a passo. Seguindo uma estratégia. Seguindo uma técnica. Seguindo um caminho. Não nunca do nada. Tá? Conseguem entender isso? Então, não existe... Pra você. Não existe cachorro burro. Não existe cachorro burro. Existe cachorro não estimulado. Tá? A gente fala muito, né? E muito se fala em comportamento. A gente tem que falar sobre o behaviorismo. Sobre grandes nomes, né? Comportamentalistas. Skinner, Pavlov e tal. Não sei se vocês já viram. Já prestaram atenção. Já conheceram aí algumas coisas do tipo. Existe uma... Não vou ficar citando. Não vou deixar muito difícil. Mas existe um processo que eles fazem com animais. Que é um processo onde o animal tem que usar a cabeça dele pra ele se alimentar. Tá? É muito usado em zoológicos, né? Pra liberação de alimento. Então, eles ensinam que o animal tem que se afastar dependendo do tipo do animal. Então, ó. Você tem que se afastar. Ao processo de você se afastar, a gente libera o alimento pra você. Tá? Muito usado também pra vacinação desses animais. Principalmente animais de grande porte, né? Você tem que virar. Então, ao você virar, ficar de bunda pra trás, a gente libera um alimento na frente. Você libera o alimento. E aí o veterinário consegue vermifugar, dar vacina e fazer o que tem que fazer. Então, como que é feito isso? Com bases de treinamentos. Com bases de induções. Com bases de condicionamentos. Tá? Então, basicamente, é necessário, precisa ser feito pra que melhore a comunicação sua com o seu cão. Tá? Pra que vocês tenham uma comunicação melhor. Mas não efetivamente, na minha linha de trabalho, você resolve problema comportamental adicionando comandos. Vamos lá. Só pra que fique muito claro isso. Se você faz, seu cachorro, vamos usar o problema comportamental do latido aqui. Seu cachorro tá latindo. E aí você pede pra ele latir. Desculpa. Você pede pra ele sentar. Então, seu cachorro tá lá, latindo. Aí você foi lá e pediu pra ele sentar. E aí você, pô, ele sentou, você tem que recompensar. Quando você vai recompensar, você vai tá recompensando o senta. E não porque ele parou de latir. Ficou claro pra vocês? Então, por isso que a gente primeiro age e trabalha o processo comportamental, que é a parte educacional, pra que ele não lata excessivamente. Resolvido o não latir excessivamente, a gente sim usa a introdução de um comando. Não faz nenhum sentido pro cão, se você for pegar estudos de comportamento. Ah, mas o meu parou de latir. Cara, fantástico que o seu parou de latir. Só que ele tá atrelado a isso. É uma sequência. Lato, sento, ganho. Diferente do latiu, ele não sabe porque que ele tem que parar de latir. Ele sabe que ele tem que entrar nessa sequência, nesse condicionamento. Tá? É uma associação. Latiu, sentou, ganhou. E não... Peraí, eu não preciso latir. E aí se ele não precisa latir, ele simplesmente é recompensado independente disso. E não, ele não precisa naturalmente sentar. Se ele não latiu, tá ok. Seguimos o jogo. E aí depois, se você quiser pedir um comando, você pede esse comando. Ao ser pedido esse comando, você reforça o comando. Por isso que eu... Estou falando eu. Ah, mas eu trabalho diferente. Beleza, eu trabalho assim. Primeiro a gente faz a parte educacional. Primeiro a gente ensina o cachorro a ser educado. E depois a gente trabalha a parte de introdução de comandos. Eu não ensino comando antes do seu cachorro ter educação. Ponto. Acabou. Esse é o Rafa. E aí sobre o começo da live que a gente tinha falado. Quais são os principais, pra mim, os principais comandos na metodologia que vem sendo aplicada nos meus alunos do Manual do Cão Ideal, dos meus programas de aula, tá? Hoje mais de 1.700 alunos dentro dos meus programas de aulas. E a metodologia que eu venho tendo resultados extremos. É essa, tá? E os principais comandos que a gente, que eu passo pra esses alunos, que eu falo pra eles que eles devem seguir, que eles devem utilizar, é Senta. Então, o que é o comando de senta? Pra quando que você vai utilizar o comando de senta? O comando de senta você pode utilizar pra diversas maneiras, diversas coisas. Você pode utilizar o comando de senta pra uma infinidade de coisas. E não é um comando difícil de ser aplicado, de ser colocado no cachorro, até porque é um comportamento que o cachorro precisa fazer. Ele senta, do mesmo jeito que ele deita, né? É normal o cachorro sentar, é normal o cachorro deitar. Não é difícil pra ele, tá? Então, é o comando que é muito simples e muito fácil de ser feito, comando de senta. Pra quando que você pode utilizar o comando de senta? Pra diversas coisas. Tá passeando, precisa atravessar a rua, pede pro cachorro sentar, ele senta, você recompensa. Tá, vai entrar no carro, pede pro cachorro sentar. Vai, sei lá. Cara, o comando de senta, ele pode ser usado pra uma infinidade de coisas. Você vai dar comida pro seu cachorro, pede pra ele sentar antes de você liberar o alimento pra ele. Já é um treinozinho, já é uma brincadeirazinha, tá? O outro comando que eu recomendo muito, tá? Que é o comando de deita, tá? Quando que a gente usa o deita? O deita é um comando que a gente pode utilizar pra diversas coisas também, assim como senta. E também é um comportamento, é um comando que o cachorro naturalmente expressa, né? Ele deita. Tipo assim, se eu olhar esse que ele aqui, tá deitada. Ontem na live eu tava falando, né? Às vezes esse que ele fica aqui, às vezes esse que ele fica com lá, ela tá aqui da deitada, tá? Então quando que a gente pode usar o comando de deita? O comando de deita eu acho que ele é bem legal pra utilizar pra quando a gente... Opa, desculpa. Pra quando a gente precisa real acalmar bastante o cachorro, tá? Então ele pode ser utilizado quando vai chegar alguém na sua casa, você pedir pro seu cão deitar, tá? Quando ele talvez ele tá um tanto quanto excitado, você pode usar o comando de deita também, é bem legal, tá? Pro seu cachorro deitar, pro seu cachorro acalmar. Então o comando de deita ele é bem utilizado pra esses momentos, tá? Rafa, posso utilizar o deita pra outra coisa? Pode, tá? Só não passa do ponto de ficar fazendo coisa que não precisa com o seu cachorro, né? E não ficar sendo repetido às vezes, fazendo sempre as mesmas coisas. Vocês, ao pegarem o gostinho do negócio, vocês vão fazer os básicos e daqui a pouco os básicos já ficam chatos. Tanto pra vocês quanto pros cães de vocês. Mas os básicos eles são essenciais, tá? Diria que além de essenciais, eles são funcionais. Vamos supor... Cara, sei lá, aconteceu alguma coisa em algum lugar e você precisa... Você precisa manter o seu cachorro calmo, tranquilo. Sei lá, tá passando um monte de gente na rua. Sei lá, cara. Tá vindo uma galera. Ao invés de você manter o seu cachorro de pé, mantém o seu cachorro no deita. Deita, o cachorro deita. Muito bom. Nesses tempos de corona a gente tá evitando fazer que o cachorro deita, até na rua principalmente, tá? Mas pra utilização de calma eu acho bem um tanto quanto importante usar a utilização do comando deita. Então a gente falou senta, a gente falou deita. A gente vai falar sobre o fica. O fica é um comando extremamente importante, tá? As pessoas pensam no fica só como aquele comando do fica pra ser utilizado. Tipo assim, eu vou na padaria e vou amarrar meu cachorro e quero que ele fique, tá? Eu não acho isso legal, tá? Até porque não necessariamente ele vai ficar. Talvez o comando de fica seja dos básicos. O mais difícil pro cachorro, se manter imóvel e se manter estático, parado, não é fácil. Ah, Rafa, mas o meu fica. Cara, cada cachorro tem a sua personalidade. Tem cachorros que vão ser mais fáceis, obviamente. E tem cachorros que vão ser mais difíceis de ficar, obviamente, tá? Vamos falar, eu tenho dois pastores australianos. O Amu tem o fica muito melhor do que a Scully. E tá tudo bem, nada de errado com isso. Senta, deita, fica, fica e tá tudo certo. Então você pode usar o fica pra diversas coisas. Vamos supor, tá chegando na sua casa, abriu o portão, mantém o cachorro no fica. Tá chegando com compras no elevador, mantém o cachorro no fica. Abre a porta, mantém o cachorro no fica. Cara, esperando o elevador, fica. Então não necessariamente só pra quando você entra em distância, né? As pessoas pensam muito no fica somente pra distância. Ah, quando eu for me afastar. Quando você for se afastar do cão, também é essencial que ele saiba ficar. Mas ele tem que saber ficar com você próximo. Às vezes, quando você tá próximo, aquele cachorro não consegue ficar, né? E o fica, ele pode vir atrelado de uma segunda etapa. Tipo assim, senta, fica. Ou as pessoas às vezes ficam presas ao senta, fica ou deita, fica, né? Deita, fica. E por que não fica, fica? O que seria o fica, fica? As quatro patas no chão e fica, simplesmente. Então, é por isso que eu falo que essa live das três e cinquenta e cinco, as quartas-feiras, é o desconstruindo, cara. Tudo que te falaram é desconstruível. Eu vou desconstruir. O senta, fica, não é necessário exatamente senta, fica. Você pode comandar só um fica. Seu cachorro fica com as quatro patas no chão, sem que ele precise estar sentado. Não tem nada de errado com isso. Só simplesmente fica. Assim como o deita. Deita, fica. Tudo bem, deita, fica. Ah, beleza. Você vai usar. E aí cada cachorro vai demonstrar um comportamento que é mais fácil para o cachorro, né? É mais simples para ele. Ah, eu prefiro ficar se eu ficar deitado. Tá bom. Beleza. Então, usa o que o cachorro te oferta. E não o que você quer forçar que ele faça. Eu acho que uma das coisas principais para a gente que tem cachorro pet, e que a gente não exige, ah, não vai passar por uma prova, não vai fazer X, Y. O que a gente precisa é que a gente tenha uma melhor convivência com os nossos cães. E para a gente ter uma melhor convivência, a gente tem que melhorar a comunicação com eles. Com a gente. Eles têm que saber se comunicar melhor com a gente. Por que você vai forçar, às vezes, um comando, que talvez seria um deita, fica, se ele simplesmente fica muito melhor se ele ficar com as quatro patas no chão? E não que ele esteja deitado. Então, eu não estou conseguindo ler tudo aqui, mas vamos lá. Tu aconselha ensinar alguma ordem específica? Senta, junto, fica. A gente nunca trabalha com ordem. Ô, Jorjão, e aí, amigo, beleza? Lá do Rio. Eu não trabalho com ordem, tá? Eu não trabalho com ordem. Porque depois você começa a alternar as ordens. Senão você tem um cachorro sempre condicionado. Lembra do condicionamento que eu falei do latido? Latiu, sentou, ganhou? Isso é um condicionamento. O cachorro já está esperando. Então, ele late, senta e ganha. Muitas pessoas que ensinam ordens, sempre ordens, o cachorro senta, deita, gira, dá as duas patas, tal, não sei o que. Daqui a pouco ele te olha. Por quê? Porque ele foi condicionado a uma ordem e ele só ganha no final. Eu não me ligo a ordens. Ensine, vamos lá, de novo. E aí a gente tem que... Eu, como treinador de pessoas e de cães, e hoje muito mais de pessoas para treinarem cães do que de treinar cães. Hoje eu só treino os meus cães exclusivamente, especificadamente. Não bota a mão no cachorro de mais ninguém. Eu ensino você a você fazer. Eu sinto uma das coisas que eu sentia muito, que era o seguinte. Quando eu tinha essas regras colocadas na minha cabeça. Por isso que eu falo dessa live do Desconstruindo. Eu desconstruo o mesmo adestramento. Quando eu tinha essas regras colocadas na minha cabeça, que eu tinha uma ordem a ser seguida. Eu me limitava. Por quê? Às vezes você pega um cachorro, que ele deita muito fácil. E você fica preso a colocar o senta. O senta tem que ser primeiro. Por que o senta tem que ser primeiro? Quem falou isso pra você? Qual é a lógica do senta ter que ser primeiro? Não tem lógica isso. Se ele já te demonstra o comportamento de deitar mais fácil. Usa o de deitar que é mais fácil. Condiciona o de deitar. Treina o de deitar que é mais fácil pra ele. E o porquê disso? Olha que legal. Quando você ensina o cachorro e ele aprende. Além dele ficar mais inteligente. Ele fala, opa, já sei como que eu posso fazer uma parada. Quando você for cobrar algo que pra ele vai ser mais difícil. Ele vai falar, cara, mas eu já sei fazer o outro. Isso aqui vai ser fácil. A mesma coisa acontece com você. É um processo motivacional. Você fala, cara, consegui fazer meu cachorro deitar. Ou então, no caso, pros básicos aqui. O mais fácil é o senta, né? Consegui fazer meu cachorro sentar. Muita gente já se motiva por aí. Cara, conseguiu fazer seu cachorro sentar? É o primeiro ponto. Primeiro ponto. Porra, ótimo. Fantástico. Agora vamos evoluir. E não... Às vezes a gente começa no mais difícil. Pra mim, dos cinco principais. Eu já falei de dois. Falei de três. Do fica. O fica pra mim é o mais difícil. Pra mim e pros cães. Eu vejo como sendo os mais difíceis. É muito difícil o cachorro ficar imóvel. Tá? Então por isso que eu falo. Cara, se o seu cachorro apresentou o comportamento de... Apresentou o comando de ficar... Fica com as quatro patas levantadas... Levantadas. Com as quatro patas no chão. Manda bala. Recompensa o cachorro. Tá? E não necessariamente fique preso, né? Com a ordem. Ah, mas a ordem do livro, do não sei o que... Cara, não. Faz o que é bom pra você. O importante é você saber fazer. Então, você sabe fazer? Essa é a primeira pergunta. Sim, eu sei fazer. Beleza. A ordem. Quem vai te demandar a ordem é o seu cachorro. Não você. Né? Às vezes, eu me lembro que tem cachorro... Eu sou totalmente contra o dar a pata, tá? Eu ensino dentro do programa de aulas. Eu ensino dar a pata. Mas eu sou totalmente contra. Porque isso pode levar o cachorro a fazer outros... A te pedir, né? Ah, o cachorro fica pedinte, né? Então tudo ele dá a pata, tá? Então eu sou totalmente contra. Eu não gosto de dar a pata. Meus cães não sabem dar a pata. E quando alguém vem pedir pra ele... Às vezes as pessoas... Aí pede pra cachorra, minha cachorra... Outra coisa, tá? Você não dá comando no cachorro dos outros. Isso é uma das coisas que é inadmissível. Você pegar o cachorro dos outros e dar comando. Você vai na casa de alguém e fica dando comando no cachorro dos outros. Senta, deita. Não faça isso. Não faça isso. Nunca. Nunca. Você não conhece aquele cachorro. Você nunca treinou aquele cachorro. Você não sabe aquele cachorro o que ele faz. Você não sabe entender os sinais que aquele cachorro te dá. A não ser que você seja um treinador. Que você esteja sendo pago pra fazer isso. Que você vai desenvolver um trabalho com isso. Que você vai viver com aquele cachorro por alguns tempos. Ou que a pessoa te contratou pra você fazer isso. Caso contrário, você nunca comande cachorro de ninguém. Na casa de ninguém. Você não precisa ficar se achando se você sabe fazer o cachorro sentar, deitar ou qualquer coisa do tipo. O importante na sua vida é que o seu cachorro seja educado. Se o do lado não é, não é você que vai resolver. A não ser que você seja pago por isso. Então, isso é uma das coisas que eu odeio que façam com os meus cães. Comandar os meus cães. Nunca faça isso. Se for o meu cachorro, então, eu vou dar uma dura muito grande. Muito grande. O meu cachorro não é pra ser comandado por você. É pra eu comandar, a minha esposa comandar, e o meu filho, quando ele tiver a idade dele, pra ele comandar o meu cachorro. Outras pessoas, não façam comando com os meus cães. Eu não gosto. Tá bom? E você também não precisa fazer comando com os seus cães. Vamos lá, continuando aqui. Oh, desculpa. Com o seu cão, sim. Com o cão dos outros, não. Não vai na casa dos outros e fica Senta, deita, dá patinha. Eu odeio que peçam pra meus cachorros dar pata. Minha cachorra trabalha com pote de vidro. Ela faz detecção em pote de vidro. Se algum dia ela derrubar um pote de vidro e se machucar, acabou meu cachorro. Nunca mais eu consigo meu cachorro fazer com que ele faça uma detecção num pote de vidro. Por quê? Aquilo vai gerar uma aversão a ela. Ela usou a pata, ela derrubou. Derrubou, quebrou, machucou a pata. O meu cachorro pode ter um puta trauma por isso. Não recomendo. Não acho legal o cachorro que dá pata. A não ser que você trabalhe com show dog, que você seja especialista, que você trabalhe com cães, que você seja... Agora, pra quê você precisa que o seu cão dê a pata? Você é dono de um cachorro pet. Pra quê? Pra quê? Pra se aparecer? Pra quem? Seu cachorro não sabe se fazer assistir no lugar certo, não sabe se comportar, te puxa no passeio, mas ele sabe dar pata pra você se aparecer quando vai alguém na sua casa. Beleza? Vamos continuar. Gente, os outros dois comandos que são extremamente importantes, sem dúvidas, é o aqui, né? Pra que você consiga chamar o seu cachorro quando ele estiver solto e ele voltar. Muitas pessoas que levam... Outra coisa que eu sou contra, parcão. Sou extremamente contra parcão. Não levo meu cachorro em parcão. Vocês nunca vão ver meu cachorro solto num parcão. Nunca. Nenhum dos meus cães solto no parcão. Os meus cachorros simplesmente ficam... Simplesmente só ficam soltos com cães, os quais eu conheço. Geralmente cães que fizeram parte do meu programa de aulas, tá? Que são meus alunos, que são cães educados e dentro de um local onde tem uma supervisão. Um profissional trabalhando. E não vou chegar num parcão e vou soltar meu cachorro. Se eu tiver que dar gasto de energia pro meu cão, eu vou passear com ele, eu vou correr com ele, eu vou treinar com ele. E não soltar e ficar no celular. Eu sou totalmente contra, tá? Mas, né, eu preciso ensinar vocês, ensinar quem não é contra, a utilizar o comando aqui. O que é o comando aqui? Cara, vamos supor que você foi lá no parcão, soltou seu cachorro. Quantas pessoas não sofrem que solta o cachorro e, mano, o cachorro não volta de jeito nenhum. Por quê? Porque não teve o ensino do comando aqui. O cachorro não sabe que voltar vai ser legal. Ele sabe que você simplesmente tá falando pra ele, toda vez que você voltar a gente vai embora e acabou a brincadeira. Pra ele aquilo é horrível. É péssimo o comando aqui, tá? Então você tem que condicionar e fazer que o comando aqui seja um comando legal. E não necessariamente, ó, uma das outras coisas. Sempre que você fazer o fica, você tem que fazer o aqui. Não, completamente errado. Sempre que você faz o fica, você faz o fica e depois você volta e libera o seu cachorro. E quando você faz o aqui, você não necessariamente, seu cachorro precisa estar no fica. A não ser que ele já seja um cachorro muito bem educado, que ele já tenha todos esses comandos muito bem introduzidos em sua cabeça e ele saiba exatamente o que ele está fazendo. Fica é fica e aqui é aqui. A partir disso, você evolui. Então, ah, beleza, vou mesclar os comandos. Senta, fica, afasta, chama no aqui. Tá? Então, o aqui, ele é muito importante pra várias coisas. Pra esse processo de você soltar seu cachorro em algum lugar e você chamar, tá? Lembrando, eu sou contra o parcão e eu sou contra cachorros soltos. Passear com cachorros soltos, tá? Então, se você quer levar no parcão, tá tudo bem, não sou eu que vou falar não, tá? Eu só estou falando a minha opinião que eu sou contra. Então, você vai usar o comando aqui pra esses momentos. Caso aconteça alguma coisa, estourou a guia, sei lá, seu cachorro se assustou, passou um cara mal educado, sem noção de moto, estourou, pá, pá. Passou um cara com som lá no alto, seu cachorro se assustou, ele correu, estourou a guia, as guias escapou da sua mão. Você chama o seu cachorro no aqui, aqui. Cachorro vem, volta. E o aqui pode ser vem, vem também, tá? Eu uso aqui, eu gosto do aqui, eu acho que a sonoridade do aqui, a sonoridade mesmo? Eu acho que o som do aqui, ele é melhor do que o vem, tá? E aí eu tenho a tendência de aqui, esse é o meu aqui. Escalí, aqui. Então, esse é o meu aqui. Escalí, vem. Ó lá, vem. Você me chamou? Fala, pai. Você me chamou? Ai, ai. Você me chamou no aqui? Dá um beijo lá pra todo mundo. Tá vendo, ó? Ela não tava aqui. Então, ela já sabe. E aí, ela sempre vem. Por quê? Foi condicionado sempre vir ou sempre ir. Peraí, se ele chamou, tem coisa boa lá, tá? Eu podia recompensar ela muito mais. A galera sabe, porque às vezes eu chamo, é isso que ele nunca decepciona mesmo. Ela nunca decepciona mesmo. Sempre que eu chamo, ela vem. Por quê? Foi muito reforçado. Foi muito bem feito. Foi muito bem feito o aqui dela, tá? E o outro comando, que é extremamente importante, que ajuda muito aí. Mas, ó, eu não digo que ele é o comando que vai salvar o seu cachorro a parar de puxar. Primeiro, a gente ensina ele a andar sem puxar e depois a gente junta, a gente põe o comando junto, tá? O comando junto é um comando de partida, né? Pode ser usado como... Existem várias segmentações do junto. O junto tem o comando do vamo, né? Do vamo, quando eu digo, você parou, aí você vai continuar junto, aí o cachorro vai junto com você, tá? Existe o junto colado, que não é uma das coisas que os meus alunos no Manual do Cão Ideal cobram dos seus cães. Eu acho que, para os meus alunos, que são uma linha bem pet mesmo, né? O que eles mais querem não necessariamente é o junto colado de uma prova, de qualquer coisa do tipo. Eles querem sim que o cachorro não puxe, tá? Então, difícil eles usarem o junto. Tem alunos que usam, que gostam, tá? E eles aprendem a fazer isso. Mas o junto do caminhar junto, não necessariamente colado. E sim, não puxar, tá? Então, eu acho que o mais importante é o não puxar. Para quem está aqui comigo, tá? E não o junto colado. O não puxar é o mais importante. Não necessariamente o cachorro precisa... Desculpa, galera. Não necessariamente o cachorro precisa estar colado em você. O simples fato dele não puxar, para mim e para os meus alunos, é o que mais importa. Vocês verem eu passeando com a Scully, eu passeando com o Mars, eu passeando com os meus cães. Mas com a Scully, que é a que fica mais comigo, eu não cobro esse junto colado. Eu cobro sim o junto, o caminhar junto e não o junto colado, tá? Então, o junto pode ser usado para isso. Ele pode ser usado por um processo de partida junto. Aí o cachorro vai junto com você. E ele pode sim ser usado como o junto, junto mesmo. O junto do cachorro vai juntão, tá? Então, esses, para mim, senta, deita, junto, fica. E o aqui, são os cinco principais comandos que se o seu cachorro não tem, se o seu cachorro não sabe, ele, para mim, é analfabeto. Porque ele deveria saber, pelo menos, os cinco principais comandos. Tá bom, galera? Beleza? Deixa eu dar uma... Eu acho que, basicamente, de conteúdo que eu tinha para vocês foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficar aqui mais alguns minutos, vendo o que a galera estava falando aqui. Vou subir aqui de novo, tá? Para dar uma olhada aqui. Lembrando, está rolando durante essa semana, a Semana do Comportamento Canino. Se você ainda não está participando, uma sequência de várias aulas, várias lives, um monte de coisa que está rolando. Tem grupo no WhatsApp, tem coisa no YouTube, tem coisa no Instagram, tem coisa no Facebook. Tem passeio guiado, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Aqui embaixo, no fixado, tem o meu Instagram. Aí você vai entrar lá na Bill. Na hora que você entrar na Bill, tem lá. Semana do Comportamento Canino. Clica, se inscreve e participa, tá? Deixa eu ver o que falaram aqui. Eu tinha falado, por último, com... Foi o que eu tinha falado, que foi sobre a sequência, né? Aí depois a Jaque, que é minha aluna, uma das... Cara, posso falar uma das melhores alunas, porque ela é muito ativa. Ela falou assim... Rafa, o Fred fica sentado quando está em pé e deitado de ponta cabeça. O Fred fica sentado quando está em pé e deitado de ponta cabeça. Não entendi, mas beleza, tá? Aí falei com o Jorge. Aqui o fica, ele escolhe e entende o fica. Aí senta ou deita. Então, eu acho que essa é uma coisa legal. O cachorro entendeu, fica. E aí, a gente não tem essa parada, essa cobrança, tá, galera? Não pra gente, tá? Não adianta eu falar, não, o seu cachorro tem que fazer um senta-fica perfeito. Cara, você às vezes vai falar, Rafa... Vamos falar a grande verdade. Rafa, vai tomando seu cu, eu faço o fica do jeito que eu quiser, sabe? E não sou muito dessa parada, não. Eu ensino o que eu acho importante que os alunos devem aprender. O fica é essencial? É essencial. Como? Do jeito que o seu cachorro ficar. É importante ele ficar. Tá bom? Beleza. Biografia básica de adestramento. Todas. Quanto mais conteúdo você tiver, melhor pra você, tá? Mas eu acho que tem várias, né? Todas, eu acho que todas. E de todas você vai extrair alguma coisa. Tem umas que você vai falar, nossa, que bosta. E tem umas que você vai falar, nossa, que bom. E vice-versa, tá? Mas eu acho que é importante você ler todas pra você saber a linha de trabalho de todos que você conseguir. Então, você vai montando. É um quebra-cabeça, tá? Você vai montando esse quebra-cabeça com a que você gosta, com a que você mais precisa. Quantos meses de vida o cachorro ideal para iniciar o treinamento? Ontem, tá? O cachorro começa o treinamento ontem. E o treinamento não necessariamente existe uma data pra início. Vamos falar sobre introdução de comandos, que é o que eu tô falando sobre ensino. Não existe uma data, tá? Quando você quiser começar, você pode começar. Óbvio que você vai entender que um cachorro muito filhote vai ser muito mais difícil você cobrar muitas coisas. Ele, óbvio, aprende mais rápido, mas é mais difícil cobrar, né? O ensino acontece rápido. Mas, cara, às vezes você não consegue fazer um fica bem feito com um cachorro filhote, tá? Um senta, um deita, você consegue fazer muito rapidamente, mas talvez um fica demora um pouquinho mais, tá? Mas pode começar ontem. E um cachorro adulto, o trabalho que você vai ter de ensinar, se você tem um cachorro já muito adulto... Adulto não tem problema, mas vamos falar um cachorro idoso... Adulto barra idoso, vamos falar assim, tá? Eu acho que você pode começar também o quanto antes. O grande problema que você vai sentir aí é porque aquele cachorro já foi reforçado por coisas erradas antes. E aí isso vai te dar uma demorinha, um delay maior aí nesse processo. Beleza? Foi a pergunta da Redi Paula. Redepaula deve ser, né? Carla Silva. Tem em New York de três meses, atualmente já sabe fazer xixi na fralda, certo? O problema é que ele só faz se der o comando, não consegue ir sozinho. Da última vez que tem tem me omitir, ficou 36 horas sem urinar. Dica, se você ficar dando o comando, ele vai sempre fazer. Você tem que estimular esse cachorro a ingestão de água. Muito grande. Pra que ele possa ter vontade de fazer as necessidades. E outra. Muito estranho. Ah, três anos. Achei que era três meses. Se fosse três meses, três meses um cachorro segurar 36 horas, tem coisa muito errada aí. Mas três anos pode acontecer. Tá vendo a parada de ensinar a fazer sob comando? O cachorro fica numa dependência, cara. Não tem autonomia nenhuma. É um cachorro que não tem autonomia pra viver sozinho. Tipo, ele não tem autonomia nenhuma. A dependência é total. Então, ela vai ter... Esse cachorro vai ter que passar por um processo que a gente pode chamar de um processo de frustração, porque você não vai comandar, né? Mas ele vai ter que ficar bem apertado, fazer sozinho, pra depois você recompensar. Tá? Por quê? Vamos lá. Eu não sei o que aconteceu aí, mas é uma falha. Cara, você vai ensinar o cachorro a fazer sob comando? E aí o cachorro fica na dependência do comando. Que é o que tá acontecendo com você. A ordem dos fatores não altera... Ah, free pet sitter. A ordem não altera o resultado. Como ensinar a andar na guia? Tem uma alteza de dois anos e não anda. Primeiro, começa sempre o trabalho dentro de casa. Tá? Nunca na rua. Primeiro a gente mostra o que deve ser. Outra coisa que vocês estão batendo direto aqui. Tô vendo nos comentários direto aqui. Deixa eu ver aqui. Só pra falar. Tá? 743 comentários durante a semana do comportamento canino. Tá? Vocês estão batendo direto. Rafa, como corrigir? Que mané corrigir, gente? O que vocês querem corrigir? Uma coisa que vocês não ensinaram. Me diz uma coisa. Como é que uma professora de matemática corrige uma prova? Ela vai lá, senta e corrige a prova. É óbvio, né, Rafa? Só que ela corrige aquela prova depois que ela passou a matéria pro aluno e depois que ela deu tempo daquele aluno estudar e depois que aquele aluno praticou, fez a lição de casa e aí ela aplica a prova. Vocês estão pensando em correção sem ter ensinado. Não se corrige o que não se ensinou. Ponto. Cabou. Próxima. Beleza? Então apaga essa palavra da sua cabeça. Correção. Se não houve ensino, não tem o que corrigir. Vamos lá, Gil. Uma das melhores coisas é que me identifico com tudo que você acredita. Que você se acredita. Exemplo. Cachorro passeando sempre na guia. Cara, não existe... Né, Gil? A gente estava falando ontem na aula. A Gil é uma das minhas alunas. Não existe... Ela passou por uma situação péssima. A Gil e a Agatha aqui também passaram por situações péssimas com cachorros soltos. Não existe isso, cara. Não existe. Tipo, é uma puta falta de educação. Aí a gente vai falar que é um... Eu acho... Um puta do machismo do caralho. É esses caras super prepotentes. Geralmente é homem, né? Que solta... Que deixa o cachorro mais solto. É uma prepotência gigantesca, cara. Aquilo ali pode dar uma merda. E não só uma merda com o seu cachorro, com outros cachorros ou com outras pessoas. Imagina se o cachorro, sei lá, viu uma pomba, correu atrás da pomba, aí tá vindo um carro, aquele carro tem que desviar, atropelou uma grávida que tava esperando o ônibus na calçada. Por culpa sua, ignorante e machãozão que se acha que o cachorro tá andando sem guia. Entende? Faz sentido o que eu tô falando pra vocês, galera? O porquê que eu sou contra as coisas? Tem um porquê. Ah, mas Rafa, isso daí é um e um milhão, tá? Pô, que legal, você tá feliz aí. Um e um milhão, porque aconteceu... Com você não aconteceu? Bem legal você. Bonitão. Show. Escreveu aqui, né, Perutor, sem dúvidas a Scully. Real, o comando de dar a pata atrapalha. Aqui a Bela aprendeu sozinha a dar a pata. E no começo do treino me atrapalhou bastante o hand target. Ó, tá vendo? O que é o hand target? É uma evolução. Então, a Agatha é minha aluna, então ela tá evoluindo, ela já tá fazendo comandos mais difíceis, porque os básicos, senta, deita, junto, fica, ela já tirou de letra. Então, ela começa a evoluir. Então, ela já tá fazendo hand target. Que aí, quando você vai fazer um comando mais difícil, que é mais importante, o seu cachorro tá viciado num dar a pata. E aí, te atrapalha numa evolução. Tá? Acontece, faz parte. A Gil falando. O Ben já é aluno do Manual do Cão Ideal. E já sabe, senta, deita, fica, gira. Treinamos todos os dias e estamos sempre tentando melhor. O Ben já adora os treinos. Tá vendo? É potencializar o treino. Então, ela treina. Então, ela treina, senta, deita, fica, junto, gira. Ela deve treinar o aqui também, porque ela mora em casa. Em alguns lugares, ela já mostrou vídeo pra gente dentro do grupo secreto na casa. E ela deve fazer esses treinos também. Então, e o legal do treinamento é, tem que ser legal pro cachorro. Tá? E não deve ser uma obrigação. Eu falo muito isso. Fiz um post hoje falando sobre isso. Que quando vira obrigação, não é mais de coração. Tem que ser de coração. Tá? Queria tirar dúvidas sobre seus métodos. Como posso fazer isso? Por e-mail, nos meus sites, no direct, com a minha equipe. Você que escolhe. Tá? Foi a Carla que mandou aqui. Não aguento mais xixi pela casa. Imagino. Ninguém merece ficar limpando xixi na casa inteira. Foi a... Glace. A Jack escreveu. O Fred fica... O Fred... O Fred fica... Não. O fica... O Fred é sempre do jeito que ele quiser. Foi... Boa. Ah, entendi. Desculpa, Jack. Tenho quatro cães. Free pet sitter. Tenho quatro cães. Um deles não se dá bem com outros. Os comandos devem ser ensinados separados? Sempre. Se você ensina comando junto, você não consegue saber se o seu cachorro aprendeu ou se ele está fazendo por osmose. O que é osmose? Quando um cachorro vê o outro fazendo, vê o outro sendo recompensado, ele repete. Isso pode acontecer para comandos, isso pode acontecer também para comportamentos. Tipo, vê o outro... O cachorro está latindo e ele começa a latir também, tá? Comportamento por osmose. Eu acho que eu falei sobre isso na aula de hoje. Ou então a gente vai falar sobre isso na aula de sexta-feira. Como eu posso ensinar dois cachorros? Uma mais velha e um filhote. Separar sempre. Você separa, aí você ensina. E aí quando você achar que os dois estão bons e que você está boa também... Viu o Gibe? Caramba, vocês têm uns nomes difíceis, gente. Quando você achar que você está boa, quando você achar que os dois cães estão bons separadamente, aí você faz os dois juntos. Tá? Opa, desculpa. Opa, desculpa. Mapole. Não consigo fazer minha border filhote para de morder. Ela é um filhote, o comportamento de filhote é de morder. A brincadeira de filhote é de morder, ainda mais se tratando de um border. A minha forma de trabalho não é corrigir a mordida. Corrigir a mordida. E sim modelar o que pode ser mordido. O que pode ser mordido? O cachorro brinca de morder. Eu não vou inibir um comportamento natural do cachorro. Eu vou sim modelar, remodelar. Na verdade, remodelar, né? Porque modelar é se ele não estivesse fazendo coisas erradas. Então você modela o que pode. O remodelar é tirar da onde está errado e levar para onde está certo. Você tem um border e ele vai brincar de morder. É natural. Cachorros brincam de morder. Cachorro não brinca de Lego. Sem reforço diário ou semanal, quanto tempo cão leva para desaprender as técnicas? Não tem um número, cara. Comportamento não é matemática. Então tem cachorros que... Vou falar pelos meus cães que às vezes eu passo 15 dias, às vezes eu passo 7 dias, às vezes eu passo... Já fiquei um mês, acho que até 45 dias sem ir no sítio. E talvez eu fique agora, até por causa do Henrique, um bom tempo. Cara, sempre que eu chego lá, eles estão voando. Tanto um quanto o outro, os meus cães estão sempre voando. E às vezes eles ficam um tempão sem treinar. Então, depois de estabelecido, o cachorro sabe... Porque o treinar não é só treinar. Tem um contexto, né? Então a gente tem um processo. Quando o cachorro entra, você afunila e você entra no contexto do treino, o cachorro já lembra tudo de novo. É tipo andar de bike, sabe? Você pode ficar meio bamba, mas você sabe andar. Não esquece, sabe? Não desaprende. O que vai acontecer, às vezes algumas falinhas. Tipo, putz, não tá sentando como sentava antes. Aí você vai e ajusta, mas isso é básico. Tá bom? Foi a... Foi o... Jade. Acho que é isso o nome dele. Carla Silva. Vou tentar, obrigada. Aí tem uma mensagem da Érica. Tem um shih tzu que vai fazer um ano, semana que vem. Super rebelde quando está só em casa. Destrói. Destrói o que vê pela frente. Ele tem seus brinquedos, mas prefere qualquer coisa menos eles. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu lido é como é que está o gasto de energia desse cão. Como é que está a regularização alimentar desse cachorro, que é influente. Como é que está a rotina de passeios. Como é que está a rotina de treinos desse cão. E quem tem tudo não valoriza nada. Se ele tem brinquedo espalhado pela casa inteira, ele não vai valorizar os brinquedos dele. Ele vai destruir coisas que você dá mais valor. Tipo, quina, de mesa, sofá, etc. São coisas que você valoriza muito mais do que os brinquedos dele. Se vocês olharem a minha casa, eu sempre faço rodízio de brinquedos. E quando eu vejo que a Skulli não está mais curtindo, não está mais querendo, eu tiro o brinquedo e coloco um que ela venha a curtir de novo. Então, sempre tem um estímulo melhor para o brinquedo. A Mar escreveu aqui em alguma coisa que eu falei que faz super sentido. E, galera, eu vou ficar mais ou menos por aqui. Tá bom? Queria agradecer a todos vocês por mais uma live aqui. Galera do YouTube, eu dei uma focada muito maior aqui no Instagram. Até porque tem mais gente aqui. E o foco ficou maior no Instagram. Mas essa live vai ficar gravada tanto no YouTube. Espero que consiga gravar no Instagram também. Tá bom? E a gente se vê. Só lembrando, a Semana do Comportamento Canino está acontecendo. Ontem, segunda-feira, foi a aula 1 e teve uma live à noite. Terça-feira, que foi ontem, teve uma aula extra, que foi uma aula ao vivo, que foi liberada ontem, às 9 horas da manhã. E à noite, eu deixei vocês assistirem um pedaço da aula com os alunos do Manual do Camo Ideal. Hoje foi liberado a aula 2 e agora está rolando essa live. E amanhã vai ser liberado uma aula especial, às 9 horas da manhã. Se você ainda não está participando, se vocês que estão me vendo aqui não estão participando e querem mais conteúdo, durante essa semana vai ser totalmente gratuito. Essa semana é uma semana preparatória para vocês me conhecerem, conhecerem o meu trabalho, saberem o que eu faço e os resultados que eu venho dando aos alunos que já estão dentro dos grupos fechados dos meus programas de aulas. Se você quiser participar dessa semana totalmente online, totalmente gratuita, aqui embaixo, em algum lugar, se você está no YouTube, eu vou deixar um link aqui na hora que acabar. Se você está no Instagram, vai na minha bio, tem lá Semana do Comportamento Canino, clica lá e se inscreve. Você vai receber todas essas sequências por e-mail e também vai ter a oportunidade de participar dos grupos no WhatsApp. Grupo no WhatsApp, lembrando, grupo no WhatsApp não está aberto. Por que os grupos não estão abertos, Rafa? Porque vocês estão perdidos no adestramento e no comportamento dos cães de vocês e não adianta eu abrir que vocês vão ficar mais perdidos ainda, um passando informação para o outro, totalmente informação perdida. Beleza? Vocês vão ficar mais perdidos ainda. Então, os grupos no WhatsApp, eles são usados para notificações, que são as notificações. A gente não fica mandando bom dia, não tem mensaginha, não tem coisa idiota, não tem fotinho de cachorro, não tem nada do tipo. Vai rolar tal aula, tal hora. Começou a aula, tal. Rolou a live, tal. É isso que rola no grupo. Ninguém fica te enchendo o saco. Já são... A gente já vai entrar agora nos... São 49 grupos que a gente está monitorando e que a gente está enviando as mensagens. Porque essa galera também entrou no e-mail. No e-mail é mais fácil, eu consigo mandar tudo de uma vez, mas grupos não, eu tenho limite de pessoas. Já tem 49 grupos lá rolando. Beleza, galera? Então, é isso. Amanhã tem aula 9 horas da manhã. Não sei se vai ter live amanhã. E sexta-feira tem aula também às 9 horas da manhã. Isso eu sei, tenho certeza. E aguardem aí para quem já está me perguntando, mandando direto, querendo saber do... Sem mimimi total. Já está mandando direto, quer saber do Manual do Cão Ideal. Gente, as inscrições para a próxima turma do Manual do Cão Ideal começam segunda-feira e vocês vão ter todas as informações durante a Semana do Comportamento Canino. Beleza? Lembrando, vamos fazer a nossa fotinho aqui. Temos mais dois minutos. Deixa eu ver se eu tenho um bicho aqui. Não tem bicho. Hoje vamos fazer a foto. Façam o seguinte, deem um print, colocando esse print aí, me marca e eu reposto de todo mundo. Beleza? Mais um conteúdo aqui para vocês, para a gente passar bem aí. Valeu, galera? Tamo junto. Isso é só o começo. Sem mimimi. E se você não gostou, tá puto comigo, morde as costas. Valeu? Grande beijo e a gente se vê na próxima live. Print, 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 print. Manda um print aí e posta no Instagram. Beleza, galera? Até mais e fui! E aí E aí